Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal, eu hoje vocês já estão a ver que estou muito contente porque é tempo de unboxing e eu estou muito, muito contente por ter chegado estas encomendas no último dia de maio. Eu não tenho bem a percepção do que aqui vai porque estes livrinhos que me chegarem a estas caixas, eu tenho a ideia que fiz estas encomendas com vales no dia dos meus anos. Eu posso estar muito em errada, mas eu tenho a ideia que estes livrinhos forem para os meus anos ou ali antes ou depois. Mas pronto, isso não interessa. O que interessa foi que eu chegarei no dia 31 de maio, eu já tinha feito vídeo de book haul, no entanto como o vídeo de book haul já tinha ficado enorme, eu decidi fazer este vídeo vá à parte, digamos assim, e assim vocês descobrem os livrinhos que estão aqui comigo. Antes de eu abrir aqui os livrinhos, não se esqueçam, para quem só chegou agora, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um gosto e vai-me deixando os vossos comentários aqui nas caixinhas de comentários. Então, estas encomendas são todas da UQ, eu não consigo fazer isto para vocês verem, é sempre o meu problema, mas pronto, vou abrir aqui convosco. E tenho a ideia de alguns livrinhos que encomendei, mas vou-vos ser sincera, isto já passou há algum tempo. E tenho alguns livros que fico sempre sem saber se cheguei a encomendá-los ou não, se usei certo val para esta ou aquela companhia. Portanto, vamos ver o que é que é. Bem, nós temos aqui a novidade de Judith McNaught, Cuida de Mim, eu acho que este livrinho, ai, trouxe marcadores, até que enfim que me traz marcadores, porque é sempre a mesma coisa. Eu acho que este livro pertence à série de romance contemporâneo de Judith, ou seja, já sabem que eu no passado tive um projeto de ler Judith McNaught, e se vocês estiverem interessadas, eu posso sempre organizar uma leitura conjunta deste livrinho, visto que já fiz o projeto, visto que já conheci esta autora. Se vocês assim estiverem interessadas, podemos sempre arranjar assim um timing que vá para ler este livrinho. Então, deixa-me ver aqui o que mais. Ah, outro livrinho também, este foi novidade em maio. Não foi? Deixa-me ver. Não, este esqueci em fevereiro. Pronto, não interessa, eu já tinha na minha list list. E também quero muito ler, que é aqui o quarto volume da série Rocks by, da Julia Quinn, depois do Scandal, eu já tenho ali os outros três desta série, e eu também quero muito, muito continuar aqui esta série. Ainda estou na série dos Bridgerton, eu acho que a seguir ainda tenho os Semete-Semete, e depois aqui é a Rocks by, mas vamos lá chegar. Pronto, foram estes dois livrinhos nesta encomenda, aqui neste pacote, o que é que chegou? Deixa-me ver. Este era o outro livrinho que eu também queria há muito, muito tempo. Vocês sabem que eu sou fã desta autora, que é aqui, bem-vindas ao Clube Guerreiras Sem Fronteiras, da Megan Maxwell. Só aqui, um à parte, eu estou a pensar... Estou a pensar, não, quando este vídeo for para o ar, provavelmente já existe. Mas eu estou a criar um grupo para nós lermos agora a série das Guerreiras, da Megan Maxwell. Estou a organizar um grupo, para quem tiver também interessado em ler as Guerreiras ou reler, vocês que me abordem no Instagram ou no Facebook ou assim, para depois juntar-vos ao grupo. O primeiro volume será agora no mês de Junho e eu espero ter muitas meninas a ler comigo, porque eu acho que vai ser uma leitura maravilhosa. E depois este, como tem qualquer coisa ligada às Guerreiras, e não sei se tem a ver propriamente com a série das Guerreiras ou não, mas este é um livrinho que eu vou querer ler logo, logo a seguir, quando terminar a série. Então, aqui é o último pacote. Eu acho que já tenho aqui muita coisa que está atrasada. Deixa eu ver qual é o que vem aqui. Eu acho que ainda me falta qualquer coisa. E este aqui foi para gastar, juntamente com estes, para gastar aquele vale de 100%, que era agora até princípios de Junho. Então, eu comprei aqui mais um volume desta autora. Eu não sei se estou a ter todos aqui, mas... Pronto. E foi mais este livrinho. Pronto, pessoal. E aí, estes livrinhos que eu tinha... A casa está-me a partir. E bem, pessoal, eram estes livrinhos que eu tinha para vos mostrar. Digam-me nos comentários se vocês já lerem algum destes livrinhos, se também gostariam de ler. E... Nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! E aí, 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 tchau! Obrigado.